Música Olá, muito bom dia você de casa, muito bom dia você meu amigo, você minha amiga que nos acompanha a partir de agora pela TV Sim, canal 16. Quero mandar aquele alô especial para todos que estão nos acompanhando. Você que está completando Idade Nova, hoje nós vamos receber o pessoal do Desbravadores Raio Solar, lá do bairro Nova Esperança, eles estão fazendo um trabalho de venda de marmitex e neste domingo eles vão estar vendendo para você poder ajudar e compartilhar, tá bom? Também vou estar recebendo nosso ilustríssimo amigo da Igreja Assembleia de Deus aqui do município de Linhares, Pastor Valci, vai falar sobre a terceira cruzada evangelística no bairro da Conceição, está todo mundo convidado, vai ser show de bola. E quem vai fazer o som hoje para a gente é o Silvério Silva, tá? Ele é cantor, ele canta gospel sertanejo e vai fazer um show bem bacana para a gente daqui a pouquinho aqui pela TV Sim, canal 16. Um alô muito especial para você que nos acompanha em toda a região, sejam todos muito bem-vindos. Aquele alô aí para você que está completando Idade Nova. Olha, aniversariantes famosos de hoje, o Zeca Camargo, completando 53 anos, ele é jornalista, apresentador de TV, está completando Idade Nova. Parabéns ao Zeca Camargo. Também o Marco Luke, completando 42 anos hoje, apresentador de TV, está completando Idade Nova. Que Deus possa estar abençoando, dando vida, paz, saúde e alegria. Aniversariantes do dia, a Maria Eduarda Sotelli, 11 aninhos, lá do bairro Santa Cruz. Alô, Lu, um beijo gostoso para você. A Luana, também que está completando Idade Nova, do bairro Nova Esperança. O Alexandre Lopes, Marquiori, 17 anos, do córrego Pia Banha. GCL Rocha Rissoli, 23 anos, de Dom Orione. Todo o pessoal aí que acompanha, que estão curtindo o nosso programa em Dom Orione. Sandy de Souza Sampaio, 7 aninhos, do bairro Canivete. Aquele alô especial. Daqui a pouquinho tem aniversariantes do Facebook e a gente vai estar passando para você que está aí acompanhando o programa. Olha, hoje, lançamento do livro Rio Doce e Vovó Malico. Rio Doce e a Vovó Malico, você não pode perder. Show de bola, está da escritora Josmarita aí na tela. Você pode acompanhar. Show de bola, 19h30, teatro Nisse Avança. Hoje, dia 8, você não pode perder. Nesta sexta-feira, muito legal. Show. Eu quero mandar um alô especial para uma menininha aqui. Na verdade, é um rapaz, né? É o Adrian. O Adrian, ele está completando dois anos hoje. Quem mandou aquele alô? A mamãe, a Ana Cláudia. O pessoal está acompanhando. Olha lá, já está na tela. Eita, Adrian! E a mamãe, a Ana Cláudia. Um beijo bem gostoso para vocês aí. Deus que abençoe. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Aniversário antes do Facebook. Quem está interagindo, quem participa conosco pelo Face e manda aquele alô especial. Quero mandar... Ah, aliás... Ah, Renato, eu quero participar do Facebook. Sim Comunidade, Sim Comunidade 2. E no programa Renato Rangel, pela Rádio Cultura, você pode participar. Tá bom? Sheila Vieira, está aniversariando hoje. Alô, Sheila. Um super beijo para você. Está aí na tela. Legal. Também a Giovana Plácides, completando Idade Nova. A Mirtes Carla Amorim. A Leila Alves. A Alcione Bernardo. A Eduarda Souza. Alô, Du. Beijo para você. Também o Luiz Miguel Lemos, que está completando Idade Nova. O Mazinho Medeiros. Show de bola. E por último, o Matheus Trevesani. Aquele alô especial. Valeu. Show, show, show. Daqui a pouquinho, tem mais aniversário. Antes do Facebook, você vai poder interagir conosco aí. Tá bom? Eu quero falar dos documentos. Atenção. Muitas pessoas, às vezes, não sabem. Mas, de repente, os seus documentos estão aqui. Então, a gente vai dar aquele toquezinho. Porque a comunidade, de um modo geral, o pessoal tem sempre participado conosco. Nos ajudando, trazendo para cá os documentos. Então, o Caio César Pereira Fagundes. Atenção, Caio. A sua RG, identidade, está aqui conosco. Alguém que conheça o Caio, dá aquele toque nele para a gente aí. Tá bom? A Camila Queiroz Gambarini, também RG, identidade. E a nossa amiguinha, a Dilsemara Silva Alves. A Dilsemara, ela entrou em contato aqui com o nosso programa. Pode trazer para mim. Ela entrou em contato com o nosso programa. Renato, perdi todos os meus documentos. Me ajuda, por favor. O telefone de contato dela, anota aí. 9-965-5-03-95. Ou então, você pode deixar aqui na portaria da Rádio Cultura. É moleza. Você pode estar ajudando a gente aí a encontrar a essas pessoas que, de repente, perderam seus documentos. E aí, de repente, não sabem que estão aqui conosco. Quero falar dos nossos eventos. Atenção você que está aí acompanhando o programa. São vários eventos. Neste final de semana, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Faz a Diferença. Vai estar promovendo o segundo Abala Linhares. Atenção. O segundo Abala Linhares, você não pode perder. Dia 9, a partir das 19 horas. Também, a terceira cruzada evangelística. Evangelizar, ordem de Deus, missão da igreja, necessidade. Todo mundo, você não pode perder. Está certo? Dia 9 e 10 de abril, com vários predetores e cantores da Igreja Assembleia de Deus. Na Avenida Guerrino Gilberte, 814, bairro Conceição. E também, o segundo Rodeio Show, na Fazenda Contadini, o Córrego do Meio. Vai ser nos dias 8, 9 e 10 de abril, com várias atrações e entrada franca. Vai ser todos os dias. Show de bola. Você é o nosso convidado, hein? Olha, a Feira Missionária, com comidas típicas. Você não pode perder show de bola, com participação de comidas típicas de vários países. Vai ser no dia 16, a partir das 19 horas, ali na Primeira Igreja Batista de Iperobas. E tributo ao aniversário do surgimento da Banda Legião Urbana, com a Banda Química Urbana. Vai ser show de bola, dia 30 de abril, a partir das 10 da noite. Todo mundo está convidado aí. Show! Traz para mim. Eu estou aqui com o nosso amigão, o pessoal dos desbravadores, que vão estar participando. Qual o seu nome? Meu nome é o Márcio. Márcio. De venda de marmitex para angariar fundos. Mas, esses fundos que vocês querem angariar, é para que sentido? Fala para a gente. Renato, a gente faz um trabalho de realização social nas comunidades, né? E nós temos uma associação que todo ano faz um campuri. E essa venda de marmitex é esse preço-benefício. Comprar uniformes para que a gente possa conseguir o nosso objetivo de ir para esse campuri, que é estadual, né? O detalhe é o seguinte, está aí na tela o cartaz, inclusive, para você entender um pouco sobre o trabalho que é feito dos desbravadores. Márcio, fala um pouquinho para a gente. O que os desbravadores fazem? Nós fazemos um trabalho de capacitação de crianças, né? A gente faz aquele trabalho de tirar a criança da rua, falar de Deus para ela. Nós somos até reconhecidos pela ONU. O clube aqui em Niares, o nosso clube do bairro Nova Esperança, ele já tem nove anos de tradição. A gente tem vários testemunhos de várias crianças, né? Que através do nosso trabalho, né? Conheceram Deus, né? Conheceram o trabalho da natureza. Criança que nunca pisou numa praia, a gente já fez esse trabalho. Maravilha. Olha, eu quero agradecer a sua presença. Quem quiser comprar uma marmitex, fala para a gente o endereço nesse domingão para poder ajudar vocês. Ah, e detalhe, atenção. Os meninos estão precisando de patrocinadores. Como é que é essa história aí? Paz, é o seguinte, o clube faz um trabalho autônomo, né? Seria bastante interessante que os grandes empresários de Niares, né? Não precisa ser tão grande assim, dono de micro ou pequena empresa, que queira participar do nosso projeto. A gente tem um apoio da TV sim, né? Seria muito interessante isso, porque o trabalho funciona melhor, né? Maravilha. Então, Tassiá, domingo agora, aonde o pessoal compra os marmitex para poder ajudar vocês? A gente vai estar vendendo lá na nossa igreja, que fica de frente à quadra do bairro Nova Esperança. Pode chegar lá a partir das 10 horas que a gente vai estar lá. Maravilha. Desbravadores, o Márcio, fazer um trabalho bem bacana com essa gurizada, essa juventude que precisa de muito carinho. Daqui a pouquinho nós estamos de volta já já com o Pastor Valci. É rapidinho, é pai e bola! A terceira cruzada evangelística está com o Pastor Valci, que é uma pessoa muito especial. Pastor, tudo jóia? Graças a Deus. Bom dia, Renato. Bom dia a todos que estamos assistindo para nós. É uma alegria, é um prazer muito grande estar aqui para divulgar a nossa terceira cruzada no bairro Conceição. Você viu como é que ele fala? Tranquilo, ele é jeitoso, né? Pastor Valci é gente de primeira qualidade. Tem um carinho muito grande por ele. Pastor, posso mandar alô aqui no programa? Posso mandar? Eu quero mandar alô para os aniversariantes do Facebook, pessoal que está aniversariando aí no Face. A Hélida Farone. Alô, Hélida. Um alô muito especial para você. O Genilson Pereira. Sidney Bergamaschi. Alô, Sidney. Abraço, gente boa. Naná Alves, que está aniversariando hoje. A Maria Silva, Cristiane Barbosa, a Daiane Demétrio, Nadir da Silva, a Arlete Gama e também a Paula Rosa. Pessoal que está todo mundo completando idade nova aí. Que Deus esteja abençoando, dando muita vida, paz, saúde e alegria para todos vocês. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre a terceira cruzada. A terceira cruzada é um sonho da congregação ali do bairro Conceição, pois a primeira e a segunda cruzada foi um sucesso muito grande, uma aceitação pelos membros da igreja e também pela comunidade. E a operação de Deus sobre esse trabalho foi tão grande que nós agora estamos investindo na terceira cruzada, que será uma bênção a partir da manhã às 19 horas. Então, atenção, sábado a partir das 19 horas, pastor. Sábado a partir das 19 horas está todo mundo convidado aí. Lembrando, agora para essa câmera aqui, lembrando que vários plenetores e vários cantores vão estar se apresentando, cantores gospel. Fala um pouquinho para a gente. Sim, nós temos a cantora Janaína, que vem fazendo um trabalho importantíssimo de evangelização através da música e também o pastor Carvalho Júnior, que vem para ministrar durante esses dois dias para nós, no dia 9 e 10. Ele vai estar ministrando a partir das 19 horas. Ele está vindo ali do sul, pastor Carvalho Júnior, é uma pessoa que tem um referencial no Brasil e até no exterior. Vai ser uma alegria recebê-lo nessa grande cruzada aqui no bairro Conceição. Gente, só para a gente convidar você de casa, que está aí acompanhando o programa, a terceira cruzada no bairro da Conceição, na Igreja Assembleia de Deus, começa neste sábado... Às 19 horas e no domingo também, no mesmo horário, com a participação da Orquestra Lira de Ceão, cantores locais, além da Janaína. Show de bola! Pastor, muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos e vamos continuar pedindo a Deus que nós tenhamos sempre esse espaço e que esta emissora possa ser um canal para que nós possamos divulgar os trabalhos da obra do Senhor. Muito obrigado, Renato. Amém! Amém, pastor Valci, um pastor muito querido, uma pessoa muito especial. Pastor, inclusive aqui no programa, a gente presta serviço para a comunidade com o cronograma, inclusive, da coleta de entulhos. Nesta sexta-feira está sendo recolhido, atenção, os entulhos no centro da cidade, Santa Cruz, Vila Isabel, Canivete e Betânia. No sabadão tem coleta no sábado. Santa Cruz, Vila Velha, Canivete, Vila Isabel, Canivete e Betânia. Um abraço especial aí para todos os nossos telespectadores. Quero agradecer, pode trazer para mim aqui, agradecer a presença do pastor Valci. Deus que te abençoe. Amém, muito obrigado. Ok, daqui a pouquinho nós estamos de volta já já com o Silvério, que vai fazer hoje uma música bem gostosa, música gospel de primeira qualidade aqui no programa. É rapidinho, é pá e bola. De volta, aqui com o Sim Comunidade para toda a região. Obrigado a você que nos dá a sua audiência em casa. Você da potrona, você que nos acompanha, sejam bem-vindos. A Micaele e a Eliane, pessoal do Guaça aí acompanhando o nosso programa. Olha só que lindas. Também o William, lá do bairro Interlagos. Quero mandar um alô para toda essa moçada que está interagindo, hein? A Lorena, lá do Guaça. O Tiagão, do quartel de cima. Alô, Tiago! Show! A Cláudia e o Anísio, do bairro Interlagos. A Kécia, Luciene e Mara, lá do bairro Interlagos. Inclusive, dona Luciene fez aniversário essa semana. A Ketley, de Bebedouro. Edileuza, do bairro Interlagos. O Edson, lá de Bebedouro. E, por último, o Jean Lucas, do bairro Interlagos. Olha só o Jean aí na tela. Show de bola. Pode trazer para mim. Eu quero agradecer todas as pessoas que estão interagindo conosco, tá? O nosso zap, 996-920-0202. Pois é, agora vamos curtir um pouco de música e música de qualidade aqui no nosso programa, falando com o nosso amigo aqui, o... Cadê? Silvério Silva. O Silvério Silva. Silvério. Tudo bom, Silvério? Renato. Certinho? Primeira mão. Firme? Graças a Deus. Bom demais ter você aqui conosco. Silvério já foi, inclusive, cantor secular hoje. Já foi morador do interior aqui de Soretama, né? Na realidade, Renato, primeiro eu quero agradecer aí, né, a audiência. Quero já dar um bom dia, né, para todos que estão nos vendo nesse momento, né? Maravilha. E como você me perguntou, Renato, sim, eu sou daqui de Linhares, né? Se bem não daqui da cidade de Linhares, mas uma região aqui, bem pertinho, bem conhecida. E, assim, sertanejo é roceiro mesmo e a gente tem orgulho disso aí. Na veia. Na veia. E já foi cantor secular, hoje é cantor gospel, sertanejo, toca a música sertanejo de qualidade. Está aqui o CD do Silvério e eu tenho, gente, olha, pessoal de casa que estão aí acompanhando o programa, eu tenho, eu tenho aqui CD mais camiseta. Você pode mandar agora o seu zap 996-920-202. 996-920-202. Eu quero CD, eu quero kit do Silvério, eu quero kit. E a gente vai estar passando daqui a pouquinho no finalzinho do programa para você. São camisetas mais CD, tá? Pode ser sua, é muito fácil, é moleza. Silvério, telefone de contato, como é que funciona, por exemplo? O pessoal quer te contratar. Renato. Pode ligar 99749-1092. Vamos repetir? Vamos lá, de novo, hein? 99749-1092. Tá certo, beleza. Vamos curtir música com o Silvério? Vamos, Renato. Vamos fazer. A faixa que é o título do CD. Ele nunca mudou. Ele nunca mudou. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos cantar. Sobe o som. Silvério. Se pensa que está tudo acabado pra você E acha que é o fim e já não tem mais solução As portas se fecharam e acabou a esperança Não vem ninguém pra lhe estender a mão A dor e o desespero está tão grande E é isso que tem feito muitas vezes se esquecer Que o mesmo Deus de ontem é o de hoje E ele faz o impossível acontecer Ele fez o mar se abrir Fez o povo atravessar Fez fluir a água da rocha E do céu mandou manar Fez estéreo dar a luz Fez morto ressuscitar Operando o nosso Deus Ninguém jamais impedirá Show de bola! Silvério Silva! Eita, Glória! Renato Rangel, que prazer estar com você Prazer todo meu Vamos ver aqui o CD Netinho, fecha pra gente aqui Deixa o Netinho fechar aqui No CD do Silvério Olha que show o CD Preste atenção Olha só Show de bola Esse pode ser seu Eu tenho aqui CDs Mais camisetas Ok, pode trazer pra mim agora Show de bola Tem CD mais camisetas Todo mundo pode participar da promoção É fácil, é moleza 996-9202-02 Tá? Atenção produção Fique ligado aí Porque o pessoal vai mandar o Facebook O WhatsApp E a gente vai estar colocando aqui no sorteio Vamos lá? Vamos lá O que você tem pra nós aí? Renato Essa música que eu vou cantar agora Na minha conversão Eu passei por uma dificuldade Assim como todo serve de Deus A gente sabe que na conversão a gente tem essa dificuldade Então foi um momento da minha vida Assim que eu passava por uma dificuldade muito grande E Deus me fez lembrar quando eu escrevi essa canção É... O próprio Jesus lá na cruz Ele sofreu algo tão doloroso Assim como a gente sabe, né? Ele chegou um momento que ele próprio disse assim Eloi, Eloi, Eloi Por que me abandonaste? O mesmo que Deus? Por que me desamparaste? É... Mas eu quero falar pra você, Renato Pra todo mundo que está nos vendo neste momento Que Deus, Ele nunca vai me abandonar Nunca vai te abandonar Com certeza Inclusive até A gente por ser fraco, né? Nós seres humanos Nós somos frágeis Somos fracos Naqueles momentos mais difíceis Poxa, será que Deus me esqueceu e tal? A gente fala tanta bobagem, né? Mas Deus, Ele nunca te esquece Por mais que a gente... Às vezes nesse impulso, né? Merecer a gente não merece, né? É verdade Nós somos pecadores Mas Papai do Céu é misericordioso Pela misericórdia Silvério, sobe som Vamo nós Simbora Sua vida é só angústia e aflição Já chorou, falou que não vai suportar Já pensou até que Deus te esqueceu Já não ver, não crer, só sabe lamentar Siga em frente Siga em frente carregando sua cruz Sempre firme na presença do Senhor Meu Jesus em meio à dor e à aflição Também achou que Deus o Pai o abandonou Mas a vitória logo vem A luta vai passar Jesus venceu você também Com Ele vencerá Você precisa acreditar Que Deus é a solução Ele estende com poder As suas fortes mãos Que que é isso? Lindo, 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 cara Obrigado Que legal, tô arrepiado aqui Ô, Glória Olha que é bom Agora eu vou te fazer um desafio Vamos lá Vamos ver um sertanejo gospel Que tá aí bombando nas paradas O que que você tem pra nós aí? Vamos lá Renato Olha, é o seguinte A gente como sertanejo A gente tem referência A gente sabe que no mundo secular No mundo secular tem lá Tunique de novo Tunique de novo Eu já fui secular, eu sei E na música secular Eu acho que não tem um sertanejo No fundo, no fundo Todo mundo tem uma referência Eu acho que Por exemplo A gente sabe que Daniel e Samuel Zé Marque e Adriano São as duplas, né? É assim É E fazer um pedacinho aqui De Zé Marque e Adriano Chama Vamos lá Sobe, som Tô feliz da vida Hoje tô faceiro Solidão já era Chega de ilusão Hoje tô feliz Tô chonado e meio Já é primavera No meu coração Nem quero lembrar Das milhões de vezes Que procurei A felicidade não encontrei Foi tão de repente Foi como um sonho Que aconteceu Acordei nos braços Do amor de Deus Show, 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 show de bola Silveiro Silva É a razão que me faz cantar Tá no meu peito batendo Tum, tum, tum Ai, 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 ai O seu amor me marcou assim Felicidade que não tem fim Quero pra sempre esse amor Em mim O que que é isso? Oh, glória Show de bola Show de bola Olha, agora Como é que as pessoas fazem? O pessoal tá curtindo em casa As igrejas, enfim Como é que o pessoal faz pra trazer você? Você mora em Vitória, coisa e tal Tem uma despesa Como é que funciona, Silveiro? Renato, a gente faz Por amor da obra de Deus E sempre há aquele reconhecimento Também da parte das igrejas Que nos convida, nos contrata O que que a gente faz? A gente cobra o combustível O combustível A gente manda aí os CDs Uma quantidade de CDs E pede pra que os pastores Vendem os CDs Pra poder ajudar Exatamente A manter a obra Exatamente É desse jeito Todo mundo fica abençoado, Renato Você falou que você gosta de Daniel e Samuel Vamos lá Então vamos lá Daniel e Samuel Silvério O que se perde pelo ar É folha, é pó O que não serve pra usar Você é vaso de um valor Quem já nasceu Tem que entender Que já venceu Teve o direito de crescer Aconteceu Isso eu já sei de cor Você é vaso de um valor Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro Que quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Essa luta vai passar Não esqueça De lembrar Deus é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vaso Está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos Jogado aos cantos encostado Eu prefiro insistir Que Jesus está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Eita Legal, legal Netinho, faz favor aqui Vamos curtir o CD aqui do Silvério Um pode ser seu Nós temos aqui alguns CDs pra gente sortear Atenção, bota aqui na tela Opa, show, show de bola Ele nunca mudou Título do CD Silvério Silva Tá, você não pode perder 996-9202-02 Está valendo pra você de casa Eu tenho o CD pra você Você tem um camiseta Meu Deus Ó, tá chegando a hora Daqui a pouquinho Silvério Telefone, vamos lá Vamos repetir seu telefone Vamos lá 99749-1092 Você tem um pedacinho Um trecho de uma música Pra você fazer Pra depois a gente fazer A finalização aqui do programa Sim, sim Dois minutinhos, vamos lá Faz um trecho de uma música Que você Do seu CD Qual a música que você Também tem um carinho especial Além dessa que você está trabalhando Renato Essa marcou bastante Então vamos lá Capricha Sobe, som Quando entra na batalha Pra vencer Desconhece a derrota Em seu viver Ele é Deus Ele entra na fornalha E é com você E na cova dos leões É sem temer Ele é Deus Mais uma vez Você vem a reclamar Você vem a reclamar Dos teus problemas A querer desanimar São tantas lutas E tantas aflições Que machucam o corpo Quando entra na batalha Quando entra na batalha É pra vencer Desconhece a derrota Em seu viver Ele é Deus Ele é Deus Participar É muito simples 9996-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-926-9 E o senhor tem certeza que vai chegar lá a nossa programação? Com certeza. Maravilha. Renato, eu quero agradecer você por o espaço aqui, todo o pessoal da TV Sim. Amém. Eu não poderia deixar de frisar uma porta que se abriu para mim lá em Vitória através do Marcos Kruger, grande amigo meu que está me acompanhando aí na jornada, está me dando todo o apoio aí. Show, está aqui, o Marcão está aqui. Marcão, é locutor também. É locutor também? Locutor também. Rapaz, legal. E assim, carrega esse camarada aqui no coração. Maravilha. Gente, pessoal de casa, quem mandou o zap e participou da promoção conosco, a Marlúcia Moraes, do bairro Shell, do 99766, final 80, e também o Ricardo Silva, do bairro Aviso, do 99656, final 83. Vocês podem passar aqui em horário comercial, na emissora, e apanhar esse kit aqui. Show de bola. Deixa eu mostrar o kit. Netinho, fecha para mim nesse kit aqui. Olha só que kitzinho legal. Ó, ó, deixa eu girar. Olha que legal. Um abraço muito especial para todos vocês que participam. Show, valeu. Silvério, brigadão. Vamos fechar com música? Vamos. Música e alegria. Galera, um grande abraço a todos. Neste sábado, a partir das 6 da noite, de 6 a 7 da noite, o nosso especial 5 comunidades de sabadão. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal. Já comprei minha passagem, tô saindo de viagem, quando eu for não volto mais. O lugar pra onde eu vou não é o interior de Minas, nem pras bandas do Goiás. Linhares é terra boa, mas aqui não se compara, o que a cidade tem. Eita, terra abençoada, quer saber pra onde vou? Meu pé vai pisar no ouro, lá eu vou cantar no coro, grita aí só quem vai lá. Já comprei minha passagem, tô saindo de viagem, quando eu for não volto mais. O lugar pra onde eu vou não é o interior de Minas, nem pras bandas do Goiás. Linhares é terra boa, mas aqui não se compara, o que a cidade tem. Eita, terra abençoada, quer saber pra onde vou? Vou pra Nova Jerusalém, eu vou pra lá. Eu vou pra lá, meu pé vai pisar no ouro, lá eu vou cantar no coro, grita aí só quem vai lá. Eu vou pra lá, meu pé vai pisar no ouro.